Nós sabíamos que a partir de agora os jogos teriam esse caráter eliminatório e por duas vezes na frente do placar demos contra-ataques à equipe do Flamengo, mas o importante é que o Palmeiras foi uma equipe que propôs o jogo a todo momento, criou várias situações, é isso que a gente trabalha com os meninos na categoria de base. Seria mais fácil para mim, depois de fazer um a zero, recuar a equipe, trazer o meio-campo para marcar e garantir resultado, mas não é essa a filosofia do Palmeiras, é fazer os meninos jogarem, eles jogaram até o fim, a equipe do Flamengo jogou muito bem também, acho que foi um grande jogo para quem assistiu, lamentamos muito não ter classificado, queríamos muito ir mais longe nessa competição, sabemos da importância dela para a torcida e para o clube também, mas agora continuar esse trabalho de formação, tenho certeza que nós temos jogadores talentosos para, no médio prazo, poder fornecer a equipe profissional. Gostaria que você comentasse, por favor, a participação do teu camisa onde, de uma outra cara que o time mesmo. Na verdade, eu não posso lamentar os desfaltos, mas sem dúvida nenhuma, jogadores que são diferenciados fazem falta, como o Matheus Gonçalves, que só pôde jogar esse jogo ainda um pouco descontado fisicamente, vocês viram a capacidade técnica dele, o talento, o Juninho, é outro jogador expoente nosso, meia de criação, camisa 10 da equipe, não pôde jogar a Copa São Paulo por lesão também, perdemos o Thiago Martins, perdemos o Lucas Morelato, mas isso faz parte do processo, o importante é que o Palmeiras tem jogadores de qualidade nos seus elementos, em todas as categorias, para poder, em um futuro próximo, ser da equipe profissional. Tiogo, só mais uma questão, essa sequência de jogos, desde o final do ano passado, com vice-campeonato brasileiro, agora a Copinha, tudo em seguida, também atrapalha? Na verdade, a gente teve que fazer uma opção de ir com uma equipe mais nova para o campeonato brasileiro, porque nós montamos a equipe do sub-20 do Palmeiras no segundo semestre, remontamos a equipe, então nós tínhamos que dar jogo para os meninos, a nossa ideia era usar o campeonato brasileiro como preparação e, na verdade, a gente foi muito longe, chegamos até a final do campeonato brasileiro, que desgastou mais os atletas e aí, dentro dessa situação, sim, a gente sentiu um pouco esse desgaste, jogadores fisicamente e na parte mental também, muito desgastados para a competição, agora, para esse ano, a gente já pode fazer um planejamento um pouco melhor, talvez, ir com uma equipe de último ano para o campeonato brasileiro e trabalhar, resguardar a equipe da Copa São Paulo, no CT, para chegar mais inteiro aqui. Jornal TBC Web